Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada nesse vídeo então eu vou comentar as últimas notícias e novidades a respeito da próxima temporada do Fortnite Battle Royale que já vai ser lançada amanhã, o hype né com certeza tá lá em cima e pra quem tá me perguntando o horário da atualização até o momento aqui da gravação desse vídeo a Epic Games não anunciou oficialmente o horário da atualização de amanhã tá mas eu acredito né que vai ser né como sempre é aí por volta das 5 horas da manhã no horário de Brasília por enquanto claro nada confirmado 100% então se você quiser saber o horário oficial da próxima atualização hoje a noite dá uma conferida lá no Twitter do Fortnite eles vão falar alguma coisa né sobre o assunto e quando eles anunciar o horário da atualização eu comento com vocês lá no meu Twitter também então se você quiser me seguir né fica à vontade e mano olha só pra começar esse vídeo eu quero falar dessas 6 marcas da ByFrost que apareceram hoje no mapa aí às 11 horas da manhã nesse horário né foi liberado o último teaser da próxima temporada também foi liberado as duas últimas páginas dos quadrinhos e apareceu né no mapa aqui em cima dessa montanha perto aí do Bosque Choroso 6 marcas da ByFrost e é sobre essas marcas que eu quero comentar agora com vocês tipo assim todo mundo tá ligado que na penúltima página aí dos quadrinhos que foi né liberada hoje apareceu né 8 personagens da Marvel que chegaram né aparentemente aí no mapa do Fortnite e muitos desses personagens com certeza vão fazer parte do próximo passe de batalha então tipo assim já tem uma teoria sendo comentada que essas 6 marcas da ByFrost são de 6 heróis né que chegaram no mapa do jogo para ajudarem o Thor porque tipo assim todo mundo sabe né que o Thor pediu ajuda aí para a Lady Sif e aparentemente ela mandou né 6 heróis aí né pela ByFrost teletransportados aí pro mapa do jogo para ajudar o Thor tá ligado então já tem um pessoal comentando que o próximo passe vai ter a skin do Thor e mais esses 6 heróis que vieram né pro mapa para ajudar ele então tipo assim nessa página aqui né como eu falei antes aparece 8 personagens da Marvel só que tipo assim um desses personagens que é o Capitão América ele já foi lançado né como uma skin no jogo há um tempo atrás na loja então já dá para descartar que o Capitão América vai ser uma skin da próxima temporada né e ali no canto direito embaixo aparece o Doutor Destino que para quem não sabe é um vilão da Marvel tá ligado ou seja o que o pessoal tá mais comentando é que o próximo passe vai ter os outros 6 heróis que aparecem nessa imagem e mais o Thor ou seja vai ter a skin do Thor, a skin do Groot, o Homem de Ferro, a Mística, a Tempestade, a Mulher Hulk e também a skin do Wolverine claro né que não é confirmado mas o que eu mais percebi é o pessoal comentando essa teoria que essas 7 skins vão fazer parte do próximo passe e batalha e realmente né faz muito sentido ou seja a skin do Doutor Destino vai ser lançado né quem sabe na loja para você comprar por Rebux a skin do Galactus quem sabe vai ser a skin secreta né da próxima temporada assim como foi o Deadpool na temporada passada o Aquaman nessa temporada e todo mundo sabe que o Galactus vai ter uma importância gigantesca na história do jogo na próxima temporada também e outra teoria é que vai ser lançado né que apareceu nos quadrinhos também a skin da Lady Sif né quem sabe assim como o Doutor Destino ela vai ser lançada na loja para a gente comprar por Rebux então para quem ficou um pouco confuso né vou resumir aqui para vocês skins do próximo passe 7 no total skin do Thor, do Groot, Homem de Ferro, Mística, Tempestade, Mulher Hulk e Wolverine skins que vão ser lançadas na loja Doutor Destino e Lady Sif e o Galactus ainda né a galera não sabe se vai ser lançado na loja ou vai ser a skin secreta só que vale deixar bem claro né que o que eu acabei de falar aqui essa teoria das skins da próxima temporada é apenas uma teoria da comunidade e nada confirmado pode ser né que o Galactus vai fazer parte do passe de batalha a Lady Sif também é apenas uma teoria né que a galera está mais comentando aí nessas últimas horas né por isso achei bem bacana falar sobre ela aqui nesse vídeo também de qualquer forma vai ser lançado no jogo na próxima temporada muitos heróis da Marvel personagens da Marvel no geral e eu acredito que além de todas essas skins que apareceram nos quadrinhos outras skins vão ser lançadas ao longo da próxima temporada na loja de itens mesmo porque tipo assim se a skin da mulher Hulk vai fazer parte do próximo passe de batalha eu tenho quase certeza que a skin do Hulk vai ser lançada na próxima temporada na loja tá ligado claro né que não é confirmada apenas a minha opinião e eu acho né que outros personagens da Marvel podem ser lançados também por exemplo a skin do Homem-Aranha é uma skin né que muita gente está na expectativa que vai ser lançada no jogo já que o Homem-Aranha é um herói né que muita gente gosta inclusive eu eu acho que uma skin dele no jogo ia ser muito insano tá ligado por enquanto claro né não é confirmada apenas a minha opinião mas eu acho né que além de todas esses personagens que apareceram nos quadrinhos outros heróis vão ser lançados na loja ao longo da próxima temporada e eu não sei se vocês perceberam mas um detalhe bem bacana é que na quarta temporada do primeiro capítulo algumas skins daquele passe de batalha tinham essa temática de herói por exemplo o Carboneto, o Ômega, a skin da Valor dá pra notar né nitidamente que tinha essa temática de herói e agora na quarta temporada do capítulo 2 um capítulo depois tá ligado a Epic Games de fato né vai lançar skins de heróis da Marvel aí no passe de batalha do Fortnite mostrando né como a evolução do jogo foi simplesmente insana né e por fim, gurizar o último assunto que eu quero comentar com vocês é que hoje de manhã teve uma pequena atualização pro pessoal que joga nos dispositivos móveis e o pessoal né ficou muito surpreso com isso porque afinal todo mundo sabe da treta da Epic Games com a Apple que quem tem dispositivo iOS não consegue atualizar o Fortnite só que mesmo assim hoje teve atualização nessa plataforma só que foi somente por conta da skin do Magnata Margo que foi a recompensa gratuita do campeonato Free Fortnite olhem só o que a Epic Games comentou no Twitter sobre o assunto nós implementamos um ajuste no iOS e no Google Play que permitirá com que os vencedores do campeonato Free Fortnite recebam o traje de Magnata Margo junto com os jogadores de outras plataformas no fim dessa semana então mesmo que você jogue no iOS tá ligado em dispositivos móveis você vai conseguir sim né o traje do Magnata Margo completamente de graça na sua conta no final dessa semana isso claro se você conseguiu né 10 pontos aí no campeonato ou mais e como dá pra ver no vídeo de fundo a skin do Magnata Margo já foi encontrada nos arquivos né já foi vazada dentro do lobby ou seja de fato ela vai ser liberada pra todo mundo muito muito em breve e olhem só logo depois disso eles comentaram novamente né que a próxima temporada vai ficar indisponível pro pessoal que joga no iOS olhem só o que eles escreveram aqui a Apple está bloqueando atualizações do Fortnite na App Store e disse que encerrará nossa possibilidade de desenvolver o Fortnite para dispositivos Apple como resultado o capítulo 2 temporada 4 né ou seja versão 14.0 não será lançado no iOS ou no macOS no dia 27 de agosto ou seja se você conhece alguém que só joga no dispositivo iOS mande esse vídeo pra ele né porque infelizmente é uma notícia muito importante né que todo mundo tem que saber que amanhã no lançamento da próxima temporada quem joga no iOS não vai poder atualizar o Fortnite e aparentemente vai continuar jogando Fortnite na temporada 3 desse capítulo 2 o que é um negócio né que eu achei bem estranho porque o mapa vai estar diferente eu não sei como é que isso vai ser possível tá ligado de qualquer forma né pelo jeito a galera né que joga no iOS não vai poder atualizar o Fortnite na próxima temporada uma parada muito triste mesmo né mas é claro eu tinha que falar sobre isso aqui no vídeo com vocês mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui qual é a sua expectativa a respeito da próxima temporada que vai ser lançada amanhã e claro né que amanhã eu vou trazer vários vídeos no canal comentando todas as novidades e vazamentos aí da temporada 4 do capítulo 2 então se você quiser saber de tudo da próxima temporada amanhã dá uma passada aqui no canal ok e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e é claro né mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado que amanhã eu vou trazer todas as novidades aí da próxima temporada aqui pra vocês então é isso mano aquele abraço se vemos na próxima temporada valeu falows e eu fui 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 Tchau, tchau.